Minna-san, konnichiwa, genki desu kawa, tachima genki desu, tudo bem com vocês? Bem-vindos por aqui, novamente estamos com mais uma aula do Hiragana, se estão acompanhando toda a série, me deixem saber aqui nos comentários, se você não me segue lá nas redes sociais também, me siga porque lá tem stories todos os dias, eu coloco sempre alguma coisa, eu tô sempre mostrando alguma coisa, algum passeio que a gente faz aqui no Japão, enfim, mostro muita coisa no meu dia a dia por lá, então me siga por lá também. E tudo isso, vamos lá para a nossa vinheta e para a nossa aula. Chegando aqui, vamos lá, vamos saber o que vai acontecer nessa aula. Muita atenção porque a família do H tem um integrante diferente ali, olha só. Viram a diferença? O FU, né, não é igual a gente tensiona, para a gente falar o F, né, meu nome é Fernanda. Ó, o dente superior com o lábio inferior, isso é no português. No japonês é um sopro. Então a gente não fala FU, FU, a gente fala FU, FU. Tem pessoas que falam, nossa, é um RU, é um sopro. Sim, é uma mistura disso daí. FU, FU, ou FU, FU. I, RÉ, HO, RÁ, 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 RÁ. Vamos lá começar com RÁ, então, vamos ver o que temos aqui. Olha só, existe aquela, né, AST, igual a gente viu no NI, que também tem algumas outras palavras, outras letras, né, tem ela, e aí depois nós temos o número 2, traço na horizontal, e o 3, indo lá em cima e fazendo uma voltinha, parando, né. Então, RÁ, RÁ. Este RÁ aqui, a gente vai ver ele muito no lugar das partículas. Nada mais no lugar das partículas, ele não fala RÁ, sim, a pronúncia ali naquele momento, ele vai ser UÁ, UÁ. Tem vários vídeos aqui no canal que você pode ver essas estruturas acontecendo, e ver justamente essa questão do hiragana, RÁ, ter o som de UÁ. De novo, só vai, anota aí, só vai ter o som de UÁ quando for uma partícula, tá. Quando for uma palavra que começa com RÁ, ou tem o RÁ ali no meio da palavra, vai ser a pronúncia RÁ, certo? Vamos lá ver, então, ó. RÁ, NÁ, RÁ NÁ. RÁ NÁ significa flor. RÁ NÁ. Então, o RÁ NÁ também, às vezes a gente coloca o O na frente. Esse NÁ, nós vimos na nossa última aula, no NANINUNE NO, né, então RÁ NÁ, RÁ NÁ, RÁ NÁ significa flor. O próximo, a palavra, a letra é ri. Este ri, gente, é muito fácil da gente associar. Se você colocar dois olhinhos aqui, ó, e o narizinho, é como se tivesse um rostinho, né, com um sorriso de lado a lado, falando ri, 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 né? Então, assim, fica bem fácil da gente associar e ver, né, que esse ri aqui escreve dessa forma. É um traço só, começa aqui, faz uma volta e vem aqui. Quando eu estudei o rinagana pela primeira vez, quando eu olhei, eu falei, gente, parece uma ferradura. Pra mim, o ri tinha esse formato de ferradura. Depois que eu vi, né, dois olhinhos ali no narizinho com um sorrisão, eu já não esqueci mais também. O próximo, quer dizer, o próximo não, né, a palavra com ri é ri, mo, ri, mo. O mo, olha só, esta letra aqui, ele vem como se fosse um anzol, como se fosse o chi, né, o chi a gente já viu. E aí, dois tracinhos na horizontal. Mo, ri, mo, ri, mo. Ri, mo significa cordão, corda, né, por exemplo, o cadarço ali é o ri, mo. Ou quando você tem uma calça aqui, tem um cadarço aqui também, pra você amarrar, ri, mo, ri, mo. Bom, o próximo é o fu, ó, de novo, fu, é como se fosse um sopro. O fu, ele é um pouquinho complicadinho na hora de escrever, mas, de novo, a gente não vai escrever nesse primeiro momento, foca em se familiarizar com as letras. Mas temos um traço aqui em cima, depois ele vem aqui pra baixo, e é como se fosse dois tracinhos aqui, tipo de sustentação. Eu vejo como se fosse um triângulo, né, e uma forma bem simples de você memorizar essa letra, é lembrar do monte Fuji, né, Fuji. Então, Fuji-san, é... A gente tem o fu, né, se você ver um triângulo ali, vê esse formato aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Fu, Fuji-san, Fuji-san. E temos também uma outra letra, uma outra palavra que é fu, ne, fu, ne. O ne nós já vimos, ne de neko, que é aquele que tem uma haste, e tem o rabinho. Então, fu, ne, que significa navio. Fu, ne, fu, ne. Olha a diferença de fonte, né? É como se fosse aqui, um traço, depois um tsu, meio que virado pra baixo, e dois tracinhos, assim, como se fosse de sustentação. Fu, ne. Né? Tem outra ilustração aqui pra vocês. E depois, temos o re. Re. O re também, ele é uma partícula, e quando ele é partícula, de novo, mudam o som dele, né? Aí a gente não vai ler ele mais como re, e sim como e. E. É como se tivesse... Apaga o H ali, e fica só e. Mas a gente só vai atribuir esta pronúncia pra essa letra quando for partícula, tá? De novo, como que a gente vai ver isso? No dia a dia, quando a gente estudar estruturas. Tem várias aulas aqui que trago estruturas pra vocês, que aí você tem aquele palavra, partícula, palavra, partícula, palavra, partícula, verbo. Então, frases inteiras. Aí você pode reparar que este, este hinagana aqui, ele tem a leitura e, a pronúncia e quando vira partícula. Mas quando é uma palavra, a gente vai ler ele como re, re. E aqui, reia, reia, reia significa quarto, cômodo. Tem outras, dependendo do contexto, também a gente pode estar se referindo ao apartamento inteiro, né? Então vai depender do contexto. Mas, reia, 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 O ia a gente vai ver mais pra frente. E a próxima palavra é ro. Ro. Olha só o ro. Quem viu, né, já o ra e agora vê o ro e fala assim, meu Deus, que que isso é um déjà vu? É muito parecido. A diferença é que o ro tem esse traço aqui em cima, né? Que é o segundo traço, tá? Primeiro tem esse it, a haste, o dois na diagonal, o três na diagonal e o quatro vindo lá de cima, mas sem passar. Então este aqui é o ro. Ro, né? O ra, ele é bem parecido, só tirar esse traço número dois aqui que a gente vira, meio que vira aqui um ra, né? O ro tem dois traços, ele não passa aqui em cima. E o ro de que é osso, o ne de novo, né? Neji, neko, neji, fune. A gente já viu o ne aqui bastante nesses últimos slides, aulas, então a gente vai revisando mais e mais essas letras que já vão passando e a gente volta com elas aqui. Olha só o ro com outra fonte, ó. Nessa fonte fica mais fácil da gente enxergar. Então, ro ne significa osso. Certo? Então, encerrando mais uma aula aqui, que é do ha, hi, fu, re, ho. Me sigam nas redes sociais, não se esqueça também de olhar aqui na descrição desta aula para ver os links que eu vou deixar aqui para você e a gente se vê na nossa próxima aula. Mata, né? Tchau. Tchau.